Olá, sou a Irena Feitosa. Fui criada aqui, sou uma itaense, tenho 22 anos, muito feliz por representar nossa querida cidade. Atualmente sim, sou modelo fotográfica e estudante de agronomia pela UFAM. Estudei na escola Patronato Maria Auxiliadora, Oswaldo Cruz. Porque eu amo nossa cidade, ela é pequena, mas é aconchegante, de pessoas maravilhosas. E por isso eu já me sinto premiada, como Miss Amazonas. Meninas da minha cidade de Maitá, por favor, se você tem esse desejo no seu coração, não importa a sua classe social, por favor, não desistam dos seus sonhos. Eu sou, sempre fui uma menina bem humilde, bem humilde e nem por isso eu desisti. Coloquei firme nos meus planos, eu coloquei no meu coração que eu seria uma Miss e vou representar o Maitá no Amazonas. Então, se você tem esse desejo, por favor, não desista, confie em você, confie no seu potencial, que isso vai te dar uma coragem e vai despertar um desejo tão grande no seu coração que você vai conseguir seus objetivos. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti